Alguém sabe de meio que nós estamos aqui? Bom, do meu lado aqui o cantor Vitor Fernandes, sucesso em todo o Brasil, marcando presença nesse show especial de 93 anos de emancipação política do município de Urbano Santos. Vitor, o que você está sentindo nesse momento? Ah, estou muito feliz de estar mais uma vez no estado do Maranhão e hoje aqui comemorando o aniversário dessa cidade. Que é o Urbano Santos, espero voltar aqui muitas vezes em nome de Jesus. Já toquei em várias cidades vizinhas aqui, fui bem recebido e hoje também aqui fui bem recebido. Quando cheguei a galera pedindo foto e tal, feliz. E a seleção de repertório? Ah, um repertório bacana, vou tocar todos os meus sucessos para a galera do Maranhão, que eu sei que nossas músicas representam muita coisa para a galera do Maranhão. Eu sempre acho legal quando as pessoas chegam no meu camarim e dizem Ah, eu venci uma depressão escutando sua música. O nosso relacionamento começou através de suas músicas e eu fico feliz demais. A gente está com um repertório bacana para hoje. Vou falar em repertório, sucesso, dá uma palhinha para a gente. Vou te esquecer, eu não quero mais pensar em amar você, isso é Vitor Fernandes. Daqui a pouquinho tem um VF no palco, vou dar um show nessa aqui e quero ver todo mundo me marcando. Xê, tamo junto então! E nós vamos já acompanhar o sucesso dele aqui, a apresentação dele lá no palco e a galera está aguardando. Vem aí o fenômeno, o VF apaixonado! Vitor, 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 Vitor Fernandes! Vitor, 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 Vitor! Vitor, 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 Vitor! É um beato afascinado Vai ver um dia recinto Aniversário dessa cidade maravilhosa Vamos bater a calma Para tudo ocorrer em segurança A gente... A gente... A gente... A gente... Um segundo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Isso aqui é uma vez Oh, oh, oh É o que é que vai chorar Oh, 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 oh É o que vai chorar É o que vai chorar Vai ver que o dia a gente se corre Sejam todos bem-vindos Sanky Arrubando Santos, meu maranhão Prefeitura Municipal de Urbano Santos Para o meu prefeito, Clemilton Barros Para a minha vice-prefeita Nasceu a verdade Só os apaixonados que sabem quando vai E tá tudo bem E bem aqui você tá indo embora Eu sei tentar de me descobrir a hora Não vou dormir enquanto eu não te sei E eu não vou ver Não vou negar toda essa história Eu fiz de tudo Direito Pra gente E dessa vez Eu vou libertar E da medo que a gente se encontra Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o ar que eu estou a cortar Mas vou precisar do lado da nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E volta Canto bom, você Tá tudo bem Vai me mais no dia Vamos Minha menina, eu amo Mas vai no Sol e sol, só daquilo Eu sou a vida Eu sou a vida Eu sou a vida Eu sei que me Tchau. Tchau. Tchau.